Fala rapaziada, firmiza, tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top. Galera, no vídeo de hoje, mais um revival para a gente estar recordando aí que há muito tempo funciona e ainda continua, mesmo depois de tantas atualizações. É o método da gente estar fazendo o Marge Baines Car to Car solo. E no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando transferindo estampas para carros armados. Exatamente. Então, antes de iniciar o vídeo, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo, para que você não perca nenhum conteúdo do canal, sempre trazendo novidades ou não, né? Como um revival desse aqui, para vocês ficarem por dentro de tudo no GTA V Online. Galera, primeira coisa, a gente vai precisar do modo de mira diferente. Lá no modo história ou no modo criador, a gente consegue trocar o modo de mira, ok? Esse glitch, galera, é solo, é massivo e a gente vai precisar de alguns requisitos. Por isso, já passe em alguma loja de conveniência ou, enfim, escritório executivo e compre lá alguns lanches, né? Porque a gente vai precisar. A gente vai precisar ter também o nosso bunker, obviamente, tá galera? Porque a gente precisa restaurar já direto no bunker. Precisamos ter também o complexo, qualquer bunker e qualquer complexo da cidade de San Andreas vai dar certo, tá bom? Vamos precisar ter também o nosso apartamento, tá galera? Não precisa ser apartamento de luxo, mas precisa ser um apartamento que vocês já tenham desbloqueado aquela missão lá da Flika, né? Do Lester, tá? E também a Arena War, a gente necessita, tá? Pois a gente faz esse glitch lá na oficina da Arena, tá galera? A gente também precisa ter aí, eu esqueci de mencionar, tá? A nossa boate, especificamente a garagem do Terrorbyte, juntamente com o Terrorbyte, é óbvio, tá? O escritório executivo, a gente precisa ter o Maze Bank West, se não me engano, é aquele mais barato, ok? Bom, a gente precisa ter aquelas missões do Lester lá do apartamento e também qualquer uma lá do complexo, pois a gente vai precisar. Muita gente fala que os alertas somem. Galera, primeiro tem que registrar como presidente do motoclube ou chefe do seguro service, aqui dentro do banque, esperem as mensagens chegar, tanto a do complexo quanto a do apartamento, só depois a gente vai aceitar a missão do apartamento, tem que esperar, tá galera? As missões chegarem já registrado aí, olha só, vou aceitar aqui do apartamento, porque já chegou as missões para mim, assim, obviamente, e a gente vai diretamente para o apartamento. É simples, tá galera? Porém, é um pouco extenso, mas vale muito a pena, tá bom? Vamos sair agora do apartamento e agora vocês peguem aí carro de NPC ou uma MK2, veículo de chefe e vamos estar indo lá para a boate. Chegou na boate, seguinte, antes de entrar, a gente tem que aposentar aqui ó, tanto do chefe do seguro service, quanto do motoclube, tá? Vamos entrar agora na oficina, ou melhor, vamos entrar na garagem do Terror Byte, tá galera? E consequentemente, a gente entra dentro do Terror Byte, ok? Esse glitch é insano, porque dá para fazer um carro atrás do outro, tá galera? Sem sair da sessão, sem nada, ok? Percebam-se que eu vou chegar aqui, galera, até a porta para ir para o cockpit, né? Para a cabine do caminhão, vou virar para cá, abro o telefone e vou aceitar agora o convite do complexo. Não vai acontecer nada, tá? Assim que eu aceitar o convite, eu aperto o menu de interação, venho em cima de motoclube, né? Presidente do motoclube ou seguro service, vou virar para a porta e vou spawnar X sem parar, ó, X, 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 sem parar, tá galera? Até a gente ser lançado para as nuvens aí, ok? Veja que a gente foi puxado, imediatamente a gente é levado para o complexo. Chegando no complexo, percebam-se que o sinal que a gente está bugado é porque o logo, né, do nosso comando não aparece aqui dentro e as portas também ficam abrindo como se tivesse em câmera lenta, tudo desaparece aqui dentro do complexo, tá? Tudo que a gente tem aqui, ó, Avenger, veículos, todos, tá? Fica tudo invisível, mas tem como a gente sair aqui, ó, é aonde fica a bolinha aqui amarela. Então vamos sair e daqui, galera, a gente vai direto para o escritório executivo, que eu disse lá no início, só dá para fazer com este aqui, tá galera? O Maze Bank West, o mais barato, tá? Eu nunca tentei com os outros, tá galera? Mas este aqui é o que dá certo 100%. Vamos entrar em qualquer garagem, tá? Aqui dentro precisa ter um veículo, óbvio. Vamos entrar no carro e vamos até a oficina de veículos. Tem gente que vai direto lá para o térreo, né, e na tela preta faz o processo. Mas eu gosto de vir aqui para a oficina, tá? E aqui é onde tudo acontece, tem que ter um pouco de paciência, tá galera? Se não der certo, não perca a paciência, tá? E aí, repitam, tá? Sem problemas. Olha só, vou clicar para ir para o térreo e na tela preta, rapidamente, setinha para a direita duas vezes bem rápido e option duas vezes bem rápido. Olha só, é tudo na sequência, ó. Tela preta, setinha para a direita duas vezes e option duas vezes bem rápido e... Veja que não aconteceu nada, tá galera? Então, a gente volta. Não coloquem setinha para a direita, porque senão fica travado e aí é só fazendo outra sessão para desbugar, tá galera? Volta para o veículo, setinha para a direita, desculpem aí. Chegou na oficina, clico para sair para o térreo, na tela preta, duas vezes setinha para a direita e option. Olha lá, que agora sim deu para mim ali a opção de setinha da direita, não faço nada e vamos diretamente para a Arena War. É onde tudo vai acontecer. Chegando aqui, a gente já está registrado, tá galera? Então, o que a gente vai fazer só por precaução, tá? Vamos colocar aí um paraquedas no traje, tá? Olha só, estilo, paraquedas, vou ativar o paraquedas. Já estou como chefe, então eu vou aqui em veículos de chefe e vou solicitar um buzzard. Quem quiser fazer com o traje e escuba, tá galera? Dá para fazer também bugando na água, tá ok? Eu acho mais simples e prático esse método aqui, porque a gente só vai por uma precaução, tá galera? Talvez nem precise utilizar isso aqui, tá? Tomei uma altura considerável, vou saltar aqui de paraquedas. Abro paraquedas, obviamente, e vamos esperar cair aí, ok? Para saber se deu certo, abro o menu de interação, chefe, gerenciar estilo, tá? Venho no estilo, uma seta para a direita, uma para a esquerda. Olha aí, é isso que tem que acontecer, ele ficar spawnando os paraquedas, ok? Estamos prontos para mais uma aventura na Arena War, de transformar todos os nossos veículos do jeito que a gente quiser. A gente entrou, às vezes acontece de a gente ficar invisível por alguns instantes, tá? Mas é tudo normal, ok? Aqui dentro da Arena War, já tem que estar tudo preparado. Precisamos ter uma fagio, tá galera? Uma fagio aqui. Precisamos ter também o carro que vocês querem mandar a tonagem. No meu caso, eu vou fazer uma coleção aqui da folha seca. Então, eu já tenho um Revolter completamente transformado, todo full moded, tá galera? Mas não necessariamente precisa ser este veículo. Se você quiser passar uma outra estampa, por exemplo, tá? Vocês podem utilizar aí um veículo que eu sempre mostro, que a maioria das pessoas já sabem, que é o Vagrant, tá? Este aqui que a gente compra no site da San Andreas, tá? É o Maxwell Vagrant, tem várias estampas que dá para transferir. E também o carro das estampas, que é o Hot Ring, tá galera? É o carro da NASCAR, tá? Que para liberar as estampas, tem que fazer as corridas aí do RC Bandito, tá bom? Ou do próprio Hot Ring aí, tá bom? Então, precisa ter aí, né galera? Eu já disse, tá? E os veículos que a gente quer mandar a tonagem e receber. Bom, primeira coisa também, vamos seguir qualquer jogador que esteja jogando com modo de mira diferente, tá? Vou seguir ele aqui umas três vezes, tá galera? Só para que o alerta venha bem rápido. Olha só, confirmo o primeiro, tá? Cancela o segundo. Mais uma vez. Sigo, confirmo o primeiro, cancela o segundo. Sento na moto, sigo o parceiro. E no primeiro alerta, tá galera? Eu coloco setinha da direita, confirmo e cancela, ó. Veja só que eu fiquei em cima da moto e fui para a oficina. É, quando isso acontece, é complicado, tá galera? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente pode sair diretamente da arena ou pode voltar para a vaga da moto e acelerar para fora, porque a gente fica travado aqui, tá galera? Não acontece nada, então é só acelerar para fora, tá? Registrem como motoclube e devolva a moto. Ou entre no titânico aí, tá galera? E volte para a arena, olha só. Então, eu voltei para dentro da arena, não estou mais registrado, tá galera? Eu já aposentei. Entro, fico invisível, novamente, vou seguir o parceiro com mira diferente, ok? Confirmo o primeiro, cancelo o segundo. Tem que confirmar e cancelar, tá galera? Repetir no mesmo alerta não dá, ó. É confirmar e cancelar. Confirma e cancela. Sentou, sigo o parceiro, no alerta, seta para a direita, confirmo e cancelo. Agora sim, deu certo, ele saiu da moto e a moto entrou sozinho, tá? Dentro da oficina. A gente já vai aparecer bugado, correndo dentro aqui das garagens, tá? A gente fica em primeira pessoa, apertando touch e fazemos a ação do jogador para desbugar essa ação aqui. Voltamos para a primeira pessoa, ok? Ou melhor, para a terceira pessoa e agora a gente vai até a fajo. Vamos ficar aqui do lado oposto da roda traseira. Vamos abrir o menu de interação. Ok? Venham em inventário, lanches e vamos tomar aí uma Pitzwasser, tá? Uma ou duas, já está de bom tamanho. Veja que a Pitzwasser caiu bem no rumo da roda traseira. Cancelo o menu, agora eu venho do lado oposto, fico aqui, com o analógico esquerdo eu coloco para frente e vou fazendo a ação do jogador até ele empurrar a fajo e está derrubando ela. Olha só, derrubou, ok? Agora a gente vai arrastá-la até aquelas faixas brancas ali, tá galera? Um pouco mais das faixas brancas, ok? Olha só. Aqui está legal. Levanto a fajo. Veja que tem que aparecer para mim somente setinha para a direita. Saio da fajo e agora sim eu vou pegar o veículo que eu quero mandar a tunagem ou receber a tunagem. Seja ele, qualquer um deles vai dar certo. A gente tem que fazer aqui é mandar a fajo lá para dentro, tá galera? Então setinha da direita, tá? Olha só que para mim ali parece que o veículo mandou a fajo para dentro. Olha só que eu vou chegar um pouco mais para dentro. Se isso não acontecer com vocês, tá galera? Se a fajo ficar para fora da faixa branca, vocês registram novamente como chefe. Venham em gerenciar o estilo, tá? Gerenciar, estilo, tá? Uma seta para a direita, uma seta para a esquerda. E aí vai jogar a moto lá para dentro do jeito que eu estou fazendo aqui. Como a moto já foi lá para dentro, então para mim não há essa necessidade. Ok? Só estou dando exemplo. Então não vamos precisar disso aqui. Levanto a moto, não aparece a opção de seta para a direita nem para a esquerda, mas eu coloco setinha da esquerda porque ela está lá. Ela só está invisível. E aí eu devolvo a moto para a vaga dela. Já estamos bugado para fazer um carro atrás do outro massivamente, insanamente muito top. Então, entro dentro agora deste Revolter Moded, coloco setinha da direita. Assim que aparecer o nome, tá galera? Eu vou apertar o Option e o Triângulo. Olha só. Apareceu o nome, Option e Triângulo. Isso é para que o veículo não caia no limbo. Exatamente, insanamente. Ok? Para mim é um dos melhores métodos para estar fazendo o Merge Bênis massivo. Olha só. Estou numa posição boa. Então, aqui eu posso sair do veículo. E antes de entrar no veículo que vai receber, a gente segue novamente o parceiro com mira diferente. Olha só. Vou confirmar o primeiro e cancelar o segundo alerta. Para que o alerta venha bem rápido, eu vou novamente segui-lo aqui. Olha só. Confirmo o primeiro, cancela o segundo, entro dentro do veículo. Apareceu a opção de seta para a esquerda, aperto o Option lá no fundo, setinha da esquerda e solta o Option rapidamente. Congelou? É, galera. É isso que tem que acontecer. Segue o parceiro com mira diferente. Confirmem o primeiro alerta. Cancelem o segundo. Confirmem o terceiro. E saia do veículo. E aí, BUM! O veículo já foi modificado. Olha só que insano. Exatamente. Voltamos para o veículo. E aqui, agora, a gente tem que fazer qualquer mudança. Então, entra no veículo, setinha da direita, apareceu o nome do veículo, aperta o Option e o triângulo, para que evite da gente cair no limbo dessa forma. O veículo já entrou. Então, fazemos qualquer mudança que vocês queiram aí no veículo. Só mesmo para estar salvando ele de vez. Vou dar uma tunada nele aqui. Mais ou menos. Tá, galera? É muito tranquilo de fazer esse glitch. É um pouco extenso. Mas vale muito a pena. Principalmente para quem quiser fazer uma coleção, como eu estou fazendo essa aqui. Das folhas secas. Tá, galera? Insanamente. Então, devolvo o veículo. Ele fica um pouco bugado aqui, temporariamente. E aí, já sai insanamente. Vou fazer com mais um, para mostrar que é massivo. E insanamente muito top. Entro agora no APC. Coloco setinha da direita. Apareceu o nome ali, do veículo. Aperto o Option e Triângulo, para tirar o mapa aqui. Para ocultar o mapa. Ok. Cancelo. Saio do veículo. Entro agora no veículo que eu quero que mande a tunagem. Porque a gente precisa fazer uma modificação qualquer. Que não atrapalhe o mod, né? Do veículo. Então, setinha da direita. Venho na blindagem. Coloco aqui, ó. Está na blindagem. Eu vou colocar nenhum. E volto para 100%. Saio. Tá? E vamos novamente seguir o parceiro. Galera, às vezes pode dar um erro aqui. De não aparecer a setinha da esquerda. E até ser expulso do veículo. É só entrar em qualquer serviço do Martin, do Gerald. Vai dar uma tela preta. E aí vai desbulgar. E aí é só repetir. Seguindo o parceiro. Entra no veículo. Vai dar ali a opção de seta para a esquerda. Assim que deu a opção de setinha. Aperta o Option. Seta para a esquerda. E solta o Option. Rapidamente congelou. Siga o parceiro. Confirma o primeiro. Cancelo o segundo. Confirma o terceiro alerta. E aperta o triângulo para sair do veículo. E mais um veículo completamente modificado e modeado. Do jeito que vocês quiserem. Então, na minha opinião. É o melhor método de fazer o Merger Benes Car to Car. Ok? Então galera, continua funcionando. Teremos aí pelo menos mais dez dias. É o prazo que a Rockstar colocou aí para a próxima atualização. E a próxima DLC que já foi agendada. Então, a única coisa que eu peço é o like. Para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E espero mais uma vez que tenham gostado dessa dica. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não. O canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.